Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou fazer um vídeo diferente, entendeu? Vocês sabem que nós estamos aí numa época um pouco complicada de isolamento Todo mundo tá tentando ficar o máximo de tempo isolado dentro de casa E se a gente for sair, tem que usar máscara, passar o álcool em gel na mão, levar o álcool em gel junto E tomar todas as precauções possíveis Por esse motivo, eu pensei em fazer esse vídeo com a minha namorada Oi! Que tá aqui comigo hoje pra me ajudar nesse vídeo Na verdade é mais uma competição Eu nem te falei isso não, mas vai ter que ser uma competição, tá? De qual fica melhor, né? É, porque como vocês viram no título, a gente vai personalizar algumas máscaras como essa Eita! A gente vai personalizar algumas máscaras como essa com alguns materiais que a gente tem aqui Mas então vamos lá Eu peguei aqui algumas tintas Temos tinta vermelha, azul e amarela Entendeu? Temos essas três cores de tinta E o que você pegou, amor? Eu peguei glitter roxo, prata, rosa E tem alguns aqui que eles são tipo fluorescentes Um roxo, um verde e um rosa E temos também o glitter flocado Que é esse aqui, ó É, eu não sei muito bem o que é flocado Essas coisas assim, isso é mais pra quem sabe fazer maquiagem, né? Como eu Enfim, temos aqui alguns materiais legais E hoje vamos personalizar nossas máscaras Você, quando você for sair de casa, você vai usar a sua máscara E eu vou usar a minha E pra descobrir quem fez a melhor máscara, eu vou postar lá no meu Instagram E eu quero ver todos vocês votando em quem fez a melhor Demorou? Vou postar o resultado lá E vocês vão ser os jurados pra decidir qual foi a melhor máscara Tá preparado, amor? Preparadíssima Mas antes, antes de tudo O mais importante Deixa o like aí pra mim Deixa o like porque o like é muito importante pra eu ver que vocês estão gostando dos vídeos que eu tô trazendo pra vocês E me segue no Instagram É esse que tá aparecendo aí pra vocês Inclusive pra dar o resultado final Que vocês são os jurados Vocês vão decidir quem vai ganhar E quem perder Vai ter que usar a máscara que fez E postar uma foto no Instagram Sério? Com penalidade Meu Deus Pra todo mundo ver a máscara que você fez Tomara que eu beijar Eu já tô contando com o que ela perdeu Mas tudo vai Enfim, galera Vamos lá Se inscreve no canal também, hein? Se você não for inscrito Se inscreve que vai ter muito vídeo legal aí pra vocês Então, vamos começar? Bora! Então, bora lá, ó Vamos deixar tudo aqui E eu vou contar 3, 2, 1 E a gente vai começar, tá? Então, preparada? Preparada 3, 2, 1 Valendo! Você pegou azul Eu queria azul Vou pegar essa vermelha Ai, meu Deus Ela abriu a tampa do negócio Eu vou ter que abrir também Vai ficar muito legal Ai, meu Deus Eu tenho que abrir a minha mais A minha não tá abrindo A minha tá costurada Pera aí Eu tenho que dar um jeito Ai Eu acho que Eu acho que foi Eu acho que eu tô estragando a máscara Também que você estragou Ah, abri Ui A minha vai ser assim Cansei, mas tudo bem Vamos embora A minha máscara Eu vou personalizar ela Já sei Eu vou fazer uma boca Na minha máscara Porque como a gente vai estar de máscara E a máscara Ela fica tampando A boca e o nariz Eu vou fazer a boca Pintada Pra todo mundo Conseguir enxergar A minha boca Só que Falsa Vamos lá então Faço uma boca E dessa vez Eu acho que eu vou ganhar Gente A minha já tá ficando linda Olha isso Tudo brilha Tudo brilha E eu vou fazer Umas florzinhas Aqui assim Acho que vai ficar legal né Tô pensando ainda Tipo o que que eu faço É galera Ela já tá acabando A segunda parte dela Eu vou tentar a minha agora Minha boca vai ser basicamente Essa aqui Vai parecer uma boca de palhaço Vou tentar jogar um brilhozinho Que eu vi ela jogando Eu vou tentar imitar Vai que dá certo Meu Deus Eu acho que não tá ficando Uma boa ideia Meu Deus Tá ficando muito feio Gente Pera aí Calma aí Vou tentar arrumar Com esse pincelzinho aqui Fazer assim Dar uma pincelada De O que eu tô fazendo Meu Deus Eu não tô acreditando Que eu tô fazendo isso não Enfim gente Eu vou tentar arrumar E vamos ver como vai ficar Isso aqui Gente Tô quase acabando a minha Eu tô fazendo tudo brilhante Tipo tudo brilhante mesmo Gente Tô acabando a outra alça aqui E acho que acabei Acho que ficou legal Minha Minha máscara Galera Eu tô tentando Só retocar esse vermelho aqui Porque eu vi que eu Dei uma piorada nele Então eu acho que Se eu arrumar aqui Eu já ganho Só nesse mínimo detalhe Só de ter uma boca É uma coisa um pouco mais útil Na minha máscara Entendeu Porque eu posso sair E o pessoal vai achar Que eu tô sorrindo E eu vou tá sorrindo Só que com sorriso Mais legal Eu acho que Eu também Terminei A minha Máscara Beleza galera Olha só As máscaras Vão virar assim Pra mostrar pra câmera direitinho Esse aqui é o resultado Da minha máscara Tá vendo Vou até Ver se eu consigo colocar Ih Ih Você já abriu Calma aí Calma aí Só mas é assim Que eu acho que deu Né Médio Médio É mas esse foi o resultado Da minha máscara E agora Sujou eu Sujou um pouquinho Tá tudo bem Não tem problema Minha máscara merece isso E agora é a sua vez amor A minha máscara é essa É Será que vai te sujar Com certeza Olha lá Vamos ganhar Moça Sua máscara ficou muito chique Não ficou Até a próxima Mas eu acho que a minha Vai ganhar Tá Eu confio em vocês Galera Eu vou agora Tirar foto das duas Meu Deus do céu Ela ficou toda suja de azul Olha a cara dela Foca na cara dela Meu Deus Seu cabelo tá todo brilhante Agora Vamos fazer agora Umas fotos Pra postar no Instagram Essas máscaras Tá aparecendo aí pra vocês Entra lá pra vocês Fazerem a votação De vocês Qual máscara Foi a mais bonita E Basicamente Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de votar Porque o vídeo só vai acabar mesmo Depois que vocês forem lá E votarem Pra gente ver quem vai pagar A prenda de andar De tirar foto com a máscara Usando pra todo lugar Demorou? Então tamo junto Não esquece de deixar o like Não se esquece de se inscrever no canal Se você não for inscrito E se você já for inscrito Só basta Me seguir no Instagram E deixar o like nesse vídeo Mas então Amor Muito obrigado por ter Feito uma máscara Que vai logicamente Perder pra minha E ter participado A sua que vai Enfim galera Então beijo E tchau E tchau E tchau